Dux, eu nunca aproveito essa marca aí, Dux, é boa? O Leth tá aqui charopando. Tá mal roda. Salve, Tigrão! Salve. Qual a discussão aí do momento? Não, a Leth quer que eu faça live de NPC, Tigrão. É, mas a gente já não faz? É, então, já tô fazendo, velho, já tô fazendo. A gente fala das mesmas coisas todos os dias, velho. Cuidado com a TX2, cuidado com a TX2. Vai guardar, vai guardar, vai guardar. Eles são perigosos, eles são perigosos. Nossa, mas aí foi azar. É, mais ou menos isso, velho. Mas aqui acabou, né? Aqui acabou, e aí vamos indo, velho. Temos que chamar nicks novos hoje. Alô? Alô? Temos que chamar nicks novos hoje. Alô? Alô? Temos que chamar nicks novos. Alô? Desliga a televisão. Desliga a televisão. Foi mal, foi mal, foi mal. Foi mal, tava ouvindo a live aqui no PC aqui. Tá ligado, moleque. Alô? Alô, alô, tamo ouvindo? Direita? Alô? Tamo, alô. Tamo ouvindo? Alô? Tamo. Tamo, prazer. Olá, poca, o Michelão. Eu adoro essa galera. Vai ser quicado. O Michel vai te dar mais uma chance. Quando você entra na interação com o internauta, o craque e o maestro te dizem alô. Você responde o quê? Tamo ouvindo? Tamo ouvindo? Tamo ouvindo agora? Tô, mano. Tamo te ouvindo, cara. Isso tá de sacanagem. Alô? Nossa, velho, que vergonha do cara. Eu também que dizem, mano. Só passo vergonha, né, mano? Putz que eu falei. É a primeira vez que você assiste o programa? Não, eu sempre assisto. Sempre que eu tô em casa aí. Você também sempre vê a interação com o internauta? Não, quase sempre. De vez em quando que eu trabalho, né? Eu trabalho à noite aí, a gente tem que ficar revezando, né? Olá. Como é que você se chama? Matheus. Matheus, você mora onde? Moro em Boulos, SP. Então presta atenção, seu puto. Quando você for convidado pra interação com o internauta, quando a gente falar alô, você responde alô, donos da bala. Então vamos tentar mais uma vez? Alô? Alô, donos da bala. Aê, garoto! Aê! Bem-vindo! Bem-vindo! Mino Rio, por que tu não vai assistir teu pai comendo sua mãe, seu f... Que isso? Que isso? Que isso? Que loucura! Não, não, não. Ainda bem. Olha aí, ó. Que loucura, cara. Gargal. Que isso? Que loucura aí que tá acontecendo aí, velho. Cara! Os pragmáticos, né? De que isso? O Thor da nova geração, tá ligado? Você tá fazendo esse exercício aqui, velho, no espelho, você fala, caceta, mano. Eu tô forte. E o bíceps aqui, quando você termina de fazer o bíceps e fica assim na máquina, meu amigo, no encosto ali, meu amigo, cara. Tu fala, sou eu, mano. Alô, Ramon, pode esperar que a sua hora vai chegar, velho. Só que aí passa depois. Peiteola. Peiteola. Passou. Passou, ei! Ué! Oxi! Caralho! Passou, não tem nenhuma bola? Ué! Ué, ei! Esqueceu do jogo, ué! O Fallen pega o NQZ? Pau! Saca? O Fallen pega o Kassim? Pau! O Fallen pega o cara da W7M? Pau! O Fallen pega o Halzerk? Pau! Perdeu o jogo, mas pau no Halzerk. Aí a galera fala, pega Gamers 8. Pega Gamers 8. Fura e nave. Pau no Simple também. Então temos que ter calma, velho. Temos que ter calma. Você tá querendo comparar o Fallen? Pau, o Fallen precisa melhorar quanto torce? Eu concordo que precisa. Mas, meu amigo, me desculpa, viu? Já faz muitos jogos da Fúria que o Fallen tá deixando o outro AWP no pau. É esse cara que fez você falar sobre todo esse pau aí. É. Que é o cara que vira e ele fala. Meu Deus, o Fallen tem que se aposentar e dar chance para os novos talentos do Brasil poderem crescer. Meu amigo, meu amigo, deixa eu te explicar uma coisa. O esporte e o CS funciona, velho, assim. Você tem jogadores bons. Esses jogadores bons começam a vencer. E esses jogadores bons também envelhecem e se tornam bons jogadores experientes. Do outro lado, você tem jogadores jovens, mais jovens do que esses aqui experientes que já ganharam. Que, mano, veem esses caras e se inspiram, mas também pensam. Mano, eu quero o lugar desse maluco aí. Esse maluco é velho. Eu sou melhor do que ele. E quer saber? Eu vou lá. Eu vou fazer meu time. Eu vou ganhar desse velho. E eu vou ganhar uma, duas, três. Vou fazer ele parar de jogar. Porque ele é velho. Normalmente foi assim durante mais de 20 anos de CS. Com gerações se renovando. E vai ser sempre assim. O que é isso? Isso é o esporte, meu amigo. Isso é o esporte. Entendeu? A questão é, como que esse jovem, que é o espaço dele, ele quer crescer, ele quer tomar o lugar, ele precisa de novas oportunidades. Se quando ele trova um velho, ele toma um pau, que nem o Apocão falou. Gal, eu não vou nem falar que é em outra galáxia, que é outro, que é o universo paralelo. Eu juro pra você, Gal. Mano, em Marte e em Vênus, o Brasil é a melhor CS do mundo, velho. Pertinho aqui, velho. Do lado, velho. É um ajustezinho aqui e um ali, velho. É uma gravidade diferente, tá ligado? É um ar um pouco mais rarefeito. E nós é o melhor, mano. É pouquinha coisa, velho. É duro que a gente fica... Não tem como, mano. Tudo dá gatilho, né? Tudo dá trauma. Tudo lembra alguma coisa. Tudo... É muito difícil, velho. É. E aqui, sabe como é chamado Marios Moraes aqui no Brasil. O que você acha da Rio Moraes? O que você acha da Rio Moraes? Como política, velho. Ela sempre foi professora. Piada vai. E a gente... Pois é. E o Gal parece que vai lançar um também, velho. Comprar um carro. É. Ele vai comprar um caminhãozinho pra ele. Porque é tipo da Fórmula Truck, que adaptaram... Aqui é live que cai, hein, galera. Eles adaptaram da... Sem aquela parte de trás, né? Só a cabine. Aí vai ficar na agude. Adaptaram pra ele, galera, do turismo nacional lá. Ficou de esquema. Mano, sério mesmo. A gente não pode sair assim, mano. Na moral. Mano, peraí. Organiza esse lobby, mano. Vamos organizar o lobby. Peraí. Jota, o que você vai fazer pra eu te ganhar um? Mano, tô fazendo as posições de filho da p*** que ninguém quer fazer, tá ligado? Laucus, o que você vai fazer pra eu te vencer? O que eu fiz nos dois primeiros mapas. Não o que eu fiz nesse. Gugu. Vou jogar água no rosto e sentar direito na cadeira. E você, papo? Eu vou ficar só no team play. Eu vou fazer o único movimento que é possível pra vencer. Disconnected. E ir embora. Só tem como ver se eu não ir embora. Porque tem dia que é noite, velho. Tem dia que é... Não dá, velho. O único movimento aqui é não jogar, velho. Eu gosto disso, velho. Eu gosto disso. Eu gosto quando a cozinheira, quando ela é mulher, ela tem aquele bração assim, ó. Se ela for mulher, ela tem o bração. A comida é boa. E se o cara é homem, a língua de boi. Se o cozinheiro tiver a língua de boi, e a barriga caindo pra cima da... Tá ligado? Dobrando pra cima da parte íntima. Pode ter certeza que sabe o que tá fazendo, irmão. Acho que... Foi mira, rei. A falta de um DM no CSGO pra QC antes, essas coisas. Acaba que você fica meio frio, às vezes. Não, 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 não. Não, não, reizinho. Não, não. Não é mira, não. Você sabe que não é mira, pô. Me diz que você sabe que não é mira, rei. Por favor, não é mira. Mano, é mira mesmo, rei. É tudo menos mira. Mira é a única coisa que não é. Não tá em questão. Não tá quente, reizola. Vocês jogaram o primeiro mapa e espancaram os caras. Aí, nuke tá 14, 14. Aí...